Senta aí, senta aí. Vem aí mais uma pergunta. Sérgio, você saiu de casa por causa de seu padrasto? O meu padrasto, o meu padrasto era um general. Não, eu quero saber o seguinte, você saiu de casa por causa de seu padrasto? Sim, general. Sim ou não? Sim, sim, sim. Sim ou não? Sim, eu sofria muito, eu servi o padrasto. Sim ou não? Sim, sim. Vamos ver, vamos ver o que diz a máquina, vamos ver. Esta resposta é... É a última pergunta desta etapa. Vamos para a próxima pergunta. Passei um sufoco naquela hora. Era muito difícil. Ô, Malandro, você... Sim, Silvio. Eu lembro de você quando você apareceu num programa escolar, colegial. Não, eu apareci no Senhor Santos diferente. É, mas você com a Xuxa... Eu com a Xuxa e você com a sua visão empresarial. Mas você com a Xuxa e mais dois alunos. Dois alunos. Bem, você era estudante naquele tempo? Eu era estudante. É, era de um colégio no Rio. O colégio para o Antônio Vieira. A Xuxa também era. A Xuxa também era de colégio. Bem, aí os dois ingressaram na carreira. A pergunta é a seguinte, você mudou depois de fazer sucesso, certo? É claro que não. Sim ou não? Silvio, eu nunca mudei depois de fazer sucesso. Por quê? O que é um sucesso? Ser famoso não é fazer sucesso. Entrar num quadradinho pequenininho na sua casa não é fazer sucesso. Sucesso é você estar bem com você mesmo, você ser uma pessoa feliz, gostar do que você faz e gostar das pessoas que te rodeiam, que é o mundo, o planeta mundo. Então, o sucesso de ficar famoso, de ganhar dinheiro, de dar autógrafo, nunca mudou meu jeito. Continuei com meus amigos, os mesmos amigos de sempre, os pobres, os que não eram pobres, saíram comigo. Então, eu nunca mudei por fazer sucesso. Sua resposta é não. Não. Vamos ver o que me deu de verdade mentira. Vamos ver. Esta resposta é falsa. Falsa. Falsa, Sérgio. Falsa. Então, infelizmente, infelizmente, Sérgio, você... Falsa. Falsa. O detentor de mentiras áfricas, a sua resposta é falsa. E por esse motivo, você vai sair do programa com 10 mil reais. Que pena. Realmente... E por esse motivo, você vai sair do programa com 10 mil reais.